A partir de agora, 100% de retorno nacional tem acesso à transfusão de sangue para tratamento de situações de emergência. Boa Vista, MEI, Saniclao, esse de Brava e que é o último, o que quer dizer, que para nós é motivo de grande satisfação, não consegui, neste momento, garantir que em situações de emergência, qualquer pessoa que está vivendo a Cabo Verde tem acesso à transfusão. A viagem para a Brava tem dois objetivos, que é a forma profissional de saúde, que também tem um papel na transfusão de doentes, portanto, enfermeiros para fazer a administração de sangue e médicos também para acompanhar doentes se tiver algum problema. Sangue, portanto, tem um bem que te salva vidas, mas às vezes poder acontecer alguns problemas durante a transfusão. Então, é preciso que tanto enfermeiros como médicos estejam capacitados para reconhecer aqueles problemas e tratar doente. Mas também tem outro objetivo, que é criar condições para não ter suposto de transfusão, portanto, avaliar se tem condições para aquele sangue ser armazenado em segurança. Avaliar espaço, avaliar equipamento e também, portanto, monitorizar equipamento que também guarda aquele sangue, digamos. É isso que não tem necessidade de fazer, portanto, avaliar equipamento, avaliar espaços onde é que ele está, avaliar monitores de temperatura, porque não tem garantia, não tem aquele sangue de assustado de uma temperatura ideal durante 24 horas, essencialmente isso. E depois, portanto, não trazer logo aquela reserva, que também fica ali na Brava, a partir de agora. Tendo em conta que não tem o Hospital de São Filipe, que tem um banco de sangue, então, que até na cidade não tem dois bancos de sangue, portanto, ali perto. Portanto, essa reserva, que não tem a polina Brava, é para que as situações de emergência, que é, portanto, mesmo que o doente tem que ser evacuado para fogo, para ser evacuado em condições de segurança, porque às vezes o problema em locais, portanto, onde é que tem sangue, é que doentes de assustado tão grave, aquele viagem acaba para ser um bocadinho prejudicial, devido a si condição de, portanto, às vezes de anemia, por exemplo. Então, essa reserva ali é mesmo para evitar, portanto, as pessoas serem evacuadas em condições, portanto, de menos segurança, e também, portanto, enquanto se espera, portanto, abate a ser tratada. Portanto, não está pensando que as situações, por exemplo, que as hemorragias agudas e graves, não é que até dá para a pessoa receber, portanto, o objetivo é, portanto, a ninguém que perde a vida na Brava, nem durante a evacuação, por falta de sangue.